Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, delegada discípula da pastora Adriana Pereira é presa no Rio de Janeiro. A pastora Adriana Pereira é amiga de celebridades, inclusive da delegada licenciada Adriana Belém, presa na tarde dessa terça-feira, dia 10 de 5 de 2022. Adriana Belém, delegada licenciada, foi presa na tarde da última terça-feira, dia 10 de 5 de 2022, na casa onde vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela é amiga e seguidora da pastora Adriana Pereira, que é acusada de explorar financeiramente a funkeira Ludmilla. A operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa da delegada, onde foram apreendidos quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo. Adriana Belém continuava na sede da Polícia Civil até o início desta manhã. As informações é de que ela foi levada ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, dia 11 de 5 de 2022, e logo depois passará por uma audiência de custódia. A delegada amiga da pastora Adriana Pereira, que é famosa por revelar o futuro das celebridades, parece que dessa vez não conseguiu revelar o futuro da amiga. A delegada foi nomeada mês passado para o cargo de secretária municipal de esporte e lazer no Rio de Janeiro, onde somente nesse cargo, fora o cargo de delegada, ela recebia a quantia de R$ 8.345,14, de acordo com o Portal da Transparência. No entanto, segundo a decisão publicada na edição do Diário Oficial da Cidade, nesta quarta-feira, dia 11 de 5 de 2022, a delegada foi exonerada deste cargo. A advogada Luciana Pires, que representa a delegada licenciada, afirmou que não vê necessidade de prisão, e que analisa entrar com um pedido de habeas corpus. Ela disse também que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu a prisão, sem dar a chance para Adriana Belém explicar a origem dos quase R$ 2 milhões em espécie, encontrado em posse da delegada. Shalom galera! Fica de olho no canal, que logo logo a gente está voltando, com mais notícias do mundo gospel, esse mundo religioso que dá trabalho, e mais algumas notícias que eu achar pertinente para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau!